Olha esse pet aqui, tá? Desse mundo, ele me dá 25k de melancias, mano, olha isso, galera, ó, 25k a cada coleta. Imagina juntando outros pets, tá? Isso é muito insano, mano. Fora o poder dele. No vídeo de hoje, estamos aqui no nosso querido Clique Simulator. E nesse vídeo, mano, se você não é mega inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado. Mano, esse vídeo é muito especial, eu peço muito que você deixe muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado. Mano, deixa muito comentário. No vídeo de hoje, esse meu amigo Eric e o meu amigo Gugu Plays, vocês conhecem, né, Gugu Plays e também o Eric, que sempre aparece aqui no canal. Tamo junto, o Eric é nóis, muito obrigado, mano, por sempre estar aparecendo. Ele me disponibilizou esses pets aqui, galera, olha isso aqui, mano, ó. O Gugu me mandou esse golden aqui, tá? E me mandou um desse aqui, ó, que bacana, né, galera, ó. Um golden e um normal, desse pet secreto. E o nosso querido Eric mandou esse aqui, tá, golden, e esses dois, e esses outros pets aqui, ó. Esse aqui é muito raro, mano, olha isso. Vou mostrar todos esses pets pra vocês. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado e deixa muito like, mano. Deixa eu ver se tem algum efeito pra eu poder colocar aqui, pra ver se fica bacana. Vamos dar uma olhada aqui, mano, o efeito, o personagem, vamos ver. Fez o personagem, efeito dos botões, não. É, mostrar pups, pets, não. Essas configurações aqui, galera, são pra gente, ó, incubação AFK. Dá pra gente botar um, né, pra não sair do jogo. Mostrar o tempo da atualização, acho que não. Auto fundir. Que é tipo, o pet, isso aqui eu não tinha visto, hein, galera. Aqui ele já faz automaticamente, aí não precisa fazer nada, será? Vamos ver aqui, vamos ver. Espaço. Cadê? Era pra aparecer, né? Auto fundir ali. Mas não, ainda tá aqui, auto fundir pet aqui, galera. Olha isso. Eu vou ter que apagar... 500 pets, mano, isso é muito errado. 500 pets, olha isso, galera, 500 pets disso aqui, velho. Eu vou ter que apagar tudo. Eu vou tentar fazer o craft o máximo que eu puder, tá? Não sei se eu faço nesse vídeo, mas o foco desse vídeo é mostrar esses pets. E aí? Eu peguei esses pets, eu vou mostrar cada um de cada área. Primeiramente, vamos mostrar desse evento, que isso é muito raro de pegar. Apenas 69 pessoas conseguiram. Olha esse pet, mano. Cê tá doido, olha isso. Olha isso, Eric, velho. Você é incrível, eu falo aqui, ó. Eric, cadê? É meu amigão, mano. Muito obrigado, irmão. Tamo junto, Eric, você é incrível. Que pet, que pet OP. Mano, que pet lindo, mano. Olha esse pet aqui, galera, do evento ali de... Do Summer Everton aqui, tá vendo, galera? Esse evento aqui das melancias é um pet muito raro, mano. Muito raro mesmo. Vamos ver o que era que falou aqui. Top, mano. Tamo junto, tamo junto, mano. Vamos aqui pra esse mundinho. Vamos fazer cada pet a sua área, beleza? Então vamos entrar aqui. Olha isso, galera. Só esse pet aqui, tá? Desse mundo, ele me dá 25k de melancias, mano. Olha isso, galera. Ó, 25k a cada coleta. Imagina juntando outros pets, tá? Isso é muito insano, mano. Fora o poder dele, é um poder muito bom também. 67, ó. 67.5 OC de cliques. É um pet muito OP mesmo, galera. E ele fica nesse novo aqui, né, mano? Olha isso, galera. Ó, ele fica nesse novo aqui, mano. É muito raro. Eu não peguei nem esse aqui, mano. E o Eric conseguiu essa façanha. E é um pet muito bonito. Olha essa aura em volta dele ali. Que bacana, mano. Agora vamos para os próximos pets. O próximo pet é esse Golden aqui, que foi o Google Play que pegou, que existe apenas 5. Esse pet é o Aquatic. Aqui, ó. Aquatic. Aquatic. Tá vendo? Aquatic Dinossauro. Tá vendo? Dinossauro aquático. Tipo isso. Olha ele aí, galera. Com essa aura muito bacana. Muito filé, mano. Muito bonito o pet mesmo também. Então vamos entrar aqui pra última área pra mostrar pra vocês. Apenas 5 pets desse aqui existem no jogo inteiro, mano. Então é um pet muito raro de ser encontrado. Olha ele aqui, galera. Cê tá doido, mano. É um pet muito raro. Cê tá louco, mano. E muito difícil de pegar. Principalmente Golden. E aqui também tem ele normal, tá, galera? Olha o tanto aqui normal. Tem 3 aqui, mano. Só que um é do Google Play. Olha ele normal aí, galera. Ele também tem um efeitozinho, né? Normal. Olha lá. Golden ele fica amarelo. Que é Golden, né? Que é a marca do ouro. E esse aqui, ele fica um pouco azul e tal. Em volta ali. Uma aura meia branca. Sei lá. Bem bacana. Já falo com vocês aí, galera, do chat. Olha os outros pets aqui, galera. Cê é doido, mano. Só eu tenho 3 pets desse 228 aqui. Olha isso. 4 pets do mesmo secreto aqui. Só esses 4 pets aqui, galera, me dá 1.28 NO cliques. Cê é doido. É muito forte, mano. Muito bacana. E galera, agora vamos pra um novo pet aqui, tá? Que eu não mostrei pra vocês, mas só existe 1 e ele tem 11 existentes, tá? Esse pet aqui, beleza? Esse pet é da penúltima área aí, galera. Não dessa área, mas dessa área aqui, ó. Da área do Soberwatch Ciborgue, beleza? Ele é um pet muito bacana, mano. O nome dele aqui... Vamos dar uma olhada. Eu acho que ele tem a ver com Ciborgue também. O nome tem droid aqui, ó. Droid Dracon. Tá vendo? Droid Dracon. Ele tem a ver com Ciborgue sim, mano. Então vamos ver aqui. Olha ele aqui, galera. Cê tá maluco, mano? Esse pet é muito raro, velho. Muito raro mesmo. Apenas 11 existentes. E esses são os pets que eu mostrei pra vocês que são muito difíceis de pegar. Esses três aqui são a evolução máxima aí dos secretos, tá? Da nova atualização. Todos os três são da nova atualização. E esses outros três aqui são repetidos. Ó, esse aqui é repetido desse aqui? É isso mesmo, galera. Ó, os três são repetidos desse aqui, mano. Então dá pra fazer até um shine aqui, né? Mas não vamos fazer porque dois pets aí é do Manin e um é do Google Play. Então não dá pra gente fazer. Galera, eu farmei muito aqui. Vai acontecer sorteio, Shale? Com certeza vai acontecer sorteio. Não vai ser à toa isso. Primeiramente eu vou fazer uns craft aqui pra mostrar pra vocês. Vamos entrar aqui nesse mundo mitical aqui. E vamos dar continuidade aqui, mano. Olha isso. Aqui no craft a gente pode fazer... Vixe, 500. De 500 dá pra fazer quanto aqui, mano? 125 pets. Olha isso, galera. Você tá doido, mano? É muito OP isso, velho. Aqui, ó. Shine. Que é o meu golden. Ó, esse aqui, ó. Cadeira aqui. Aí dá pra fazer dois. Esse aqui dá pra fazer dois. Rainbow, né? Essa evolução rainbow. Dá pra fazer dois. Só que aí, galera. Eu vou tentar fazer o máximo de golden, tá? Então vou precisar fazer muito craft. Aí eu vou fazer craft rainbow, beleza? Esse aqui é normal? É normal, mano. Dá pra não fazer um shinezinho, dá pra fazer um golden. Rainbow vai ser difícil a fazer. Mas vamos socar no que é preciso. Que são esses aqui, ó. Esse aqui já são golden. Dá pra não fazer uma avalação. Evolução bacana, né? Craftada muito bacana. Mas vamos evoluir isso aqui, galera. 500 pets aqui. Cê é doido, mano? É muito pet. Cê tá maluco. Mano, e assim, galera? Eu posso equipar 11 pets. Esse aqui vai ser tudo pra sorteio. Aí, Staley, porque cê tá sorteando tanto assim. Mano, esse aqui craftado, golden, vai valer muito a pena. E eu não vou fazer mais pets pra isso, tá? Eu só vou farmar aqui pra vocês. Quero agradecer a todo mundo que tá assistindo até aqui. Mano, se você não é inscrito, já se inscreve. Vale muito a pena você ser um inscrito aqui no canal. Pra você acompanhar todas as atualizações. Todas as ideias de vídeos incríveis que eu posso trazer pra vocês. Então, por favor, mano. Se inscreve. Não custa nada. Ativa aquele sininho. É bem fácil e rápido. E, mano, é muito rápido. Faz aí, ó. Eu vou contar até as três pra você se inscrever e ativar o sininho. Um, dois, três. Já faz isso. E, mano, isso vai fazer você participar do canal também, mano. Como é assim, Staley? Eu sempre, mano, quando eu tô jogando, eu faço sorteio. E a pessoa que ganha o sorteio, eu mando salve e ainda adiciono no jogo. Só que, assim, eu mando pet e a pessoa ganha o pet. Só que eu não posso ter adicionado, porque outras pessoas têm que ganhar também, tá, galera? Quase 60 mil inscritos. Então, mano, eu vou bater essa meta aí, galera. De 60 mil inscritos. Tá bem próximo. Muito próximo mesmo. Eu acho que até esse mês a gente consegue bater, se Deus quiser. Então, já deixa muito like. Compartilha com seus amigos, mano. Vamos que vamos. Vou fazer o máximo aqui, o mais rápido possível. É muito, mano. Olha o tanto de pet aqui. Você tá doido. Aí não tem que fazer craft ali. Nossa. Eu queria poder fazer tudo de uma vez só, mano. Isso aqui demora muito, mano. Olha isso. Isso aqui demora demais. Eu queria poder fazer tudo de uma vez só. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um vídeo aqui, que aí fica um vídeo mais dinâmico, né, galera? Eu sei que vocês gostam de vídeo longo. Então, vamos deixar aqui sem corte, tá? Então, vamos lá. Olha, 300 e pouca. Até que é rápido assim, galera. Se você clicar mais rápido possível. Eu vou desequipar isso aqui, pra não ficar aparecendo esses pets. Até ficou melhor, ó. Que o petzinho que ele donou, ele dá um bug assim, sabe? E a gente clica e ele soma, ó. Agora não tá sumindo, ó. Isso. Pera aí, galera. Agora não tá sumindo. Aí. Vou clicar. Boa. Tem que ser muito rápido. Não clicou aqui, ó. Calma aí. Ah, tudo bem, vai. Vamos fazer aos poucos aqui, ó. Os poucos a gente consegue tranquilamente. Então, vamos que vamos. Galera, vocês conseguiram muitos pets desse aqui? Mano, deixa nos comentários que eu quero saber se a galera também teve muita sorte. Pra poder fazer esses pets aqui. Aqui, ó. Eu peguei tantos pets só pra não poder fazer golden. Enchei a mochila muito rápido, mano. Vocês não tem noção. Até me chateou um pouco, porque eu não pude fazer mais farming, né? Não pude farmar mais. Mas tudo bem, mano. É pra não ter farmado aí os dois dias, né? Da atualização. Que foi no sábado e hoje. Mas tudo bem, mano. Pra que essa pressa também, né? Vamos só fazer aqui. Pra gente terminar aqui. Eu vou fazer assim, galera. Quando eu tiver terminando os golden, eu volto. Então, fique aí que eu já volto. Voltamos aqui, mano. Eu tava farmando aqui esses aqui, galera. Deu 170 pets, mano. Eu acertei. Eu tinha chutado, tá? Eu tava fazendo eles pra virar shiny. Pra eu poder fazer golden. Eu falei, ó. Vai dar pra eu fazer 170 shiny. Quando eu vi, tinha 170, mano. Só que eu não tava gravando. Então, não teve como provar, né? Mas eu fiz realmente isso, mano. Juro pra vocês, tá? E esses pets aqui, galera. São todos pra vocês, tá? Só que eu vou ensinar um truque, mano. Que poucas pessoas sabem. Eu acho que quem joga mesmo. Que faz muito aqui. Pet craftado. Algum coisa do tipo. Possa saber. Mas você que é iniciante. E talvez não tenha nem chegado nessa área aqui. Vou explicar algo pra vocês. Que vai funcionar. Vai ser muito bacana. Vai ter três ganhadores no sorteio do canal, tá? Então, ele vai ganhar pet craftado rainbow, mano. Como assim, história? Vou mostrar pra vocês como é que vai ser isso aí. Mano. Cada pet craftado. Ó. Deixa eu terminar isso aqui. Falta só 80 pra fazer golden aqui. Vai ser bem rápido. E, mano. Eu só parei só pra comentar isso. Ele pet craftado. Ele já dá um poder muito bom. E quando você eleva o golden no craft. Ele aumenta o poder muito forte do que o golden normal, velho. Isso é insano. Tá acabando aqui já, ó. Ó. O golden normal, ele tem 2 OC. Ó lá. 2.2. Ó. 2.2 OC de cliques. Então, o petzinho não tão forte assim, tá? Esse é o pet aqui, ó. O lendário. Não um dos melhores pets. É o pet, tipo... Que chega mais próximo ali do divino, né? Então, o divino é o melhor, mano. Mas o divino é muito difícil, velho. O divino é muito difícil. Sobrou 2 desse aqui. Bastante for golden. Olha esse aqui, divino, ó. Tem 18. Divino tem 18 desse aqui, ó. Tá vendo, galera? Esse aqui, ele já não vai sobrar nada. Vai fazer tudo shine. Boa. Vamos ver agora ele. Golden aqui, ó. Ó, vai fazer tudo golden. Que perfeito. Cara, que da hora. Ó ele golden aqui. Deve estar aqui, galera. Vamos ver. Ó, ele golden é 10, ó. C, mano. Opa. Tem um desse aqui também. Boa. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer agora os crafts, tá? Pra ver como é que a gente pode fazer aqui. Ó, eu posso fazer 30 desse aqui golden. Vamos fazer. Que vai ser pra sorteio pra vocês. E vamos ver o restante que a gente pode fazer ali nos crafts ali. Beleza? Então vem comigo, ó, galera. Que pet da hora. Muito bom. Vamos ver o poder daqui a pouco. A gente pode fazer agora esse aqui golden. Dá pra fazer um só. Perfeito. Tá tranquilo. Já vamos terminar aqui. Ele golden deve dar um poder bacana também. E vamos finalizar esse vídeo, ó. Galera, pra participar do sorteio é muito fácil. Comenta a hashtag sorteio 60k. E comenta o seu nick do Roblox. Que aí você vai estar participando. Beleza? Ó, os pets craftados que eu fiz foi esse aqui, mano. Ó, ele golden dá muito poder. 25.76 OC. Muito bom. E os pets que eu vou doar aqui. Vai ser esses aqui, galera. Ó, 7 OC. Pra iniciante. E os primeiros ganhadores vão ganhar entre 2 e 3 pets. Ó, galera. Se eu for equipar aqui os melhores, ó como é que eu fico, ó. Olha isso, mano. Eu fico com 3.85 NO, né? Isso é muito bom, mano. Olha o tanto de click ali, ó. Você tá doido. Vamos fazer um rebate pra você ver onde o click faz pro segundo, ó. Nossa. Nossa, é muita coisa. É muito pet bacana. Muito pet top. O mais bonito que eu achei foi esse aqui, galera. Eu não sei porquê, mano. Esse aqui eu achei o mais bonito de todos, velho. E é muito raro, mano. Isso é muito bacana. Mas é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que me mandou esses pets aí. Participei do sorteio. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado, Google Play. Tamo junto, galera. É nóis. E até o próximo vídeo, beleza? Olha, galera. É nóis. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou e tchau. Fui. Uhul. É nóis. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso. Valeu.